Olá, eu sou Tista Rodrigues. Eu sou Sibeli Oda. Eu vou tentar comentar alguma coisa sobre esse texto do capítulo 9, da página 110 do livro Criando União. Neste capítulo, o autor nos ensina que enquanto nós permanecermos inconscientes do conflito entre o anseio pelo amor dos nossos pais e o ressentimento contra eles, estamos fadados a tentar remediar essa situação posteriormente. O que significa isso? Gente, isso é muito importante, porque tem uma chave aqui. Primeiro, que nós nem sempre ou quase nunca somos conscientes de algum ressentimento contra nossos pais. Tenho testemunhado isso em consultório e normalmente as pessoas dizem que não tem nenhum ressentimento de seus pais, mas tem. E também muitos de nós nem temos consciência dessa falta de amor, de cuidado, de compreensão, de reconhecimento. Vejo pessoas que não têm nenhuma consciência disso e já vi pessoas me dizendo que eu não tive problema com meus pais, não. Me dava muito bem com eles. Eles eram bons pais. Mas depois você vai aprofundando a conversa e eles começam a contar que o pai era alcoólatra, que tinha sido internado várias vezes, que a mãe era fria, nunca foi amorosa. No entanto, ele diz que estava tudo bem. Por que vocês acham que isso acontece? Porque a criança não tinha mesmo condições de discernimento, nem poderia admitir que sentia algum ressentimento dos pais. Isso é normal. No entanto, o guia está nos dando uma chave de que enquanto nós permanecermos inconscientes do conflito entre o anseio pelo amor dos nossos pais e o ressentimento contra eles, nós estamos destinados a tentarmos remediar essa situação posteriormente. O que quer dizer remediar essa situação? Como nós tentamos remediar essa situação? Repetindo a situação para que dessa vez eu possa reparar. Dessa vez eu vencerei. O que o Gui está dizendo é muito importante, porque vemos no dia a dia pessoas aqui no grupo perguntando sobre como podemos sair da repetição dos padrões. Muitos querem saber. Você não gostaria de saber como sair da repetição dos padrões? É uma pergunta recorrente. Teremos que, em primeiro lugar, aceitar, compreender que tudo o que aconteceu foi o melhor para aquele momento. Foi a nossa história, foi o nosso destino e foi o melhor que poderia ter acontecido. Foi isso que nos trouxe até aqui. E é preciso ser grato. Difícil? Não. Porque é o que é. Para sair dessa repetição, você precisa amar a sua história. Não só aceitá-la, como também amá-la. Porque amar a sua história é amar a si mesmo. Você não pode amar a si mesmo se não amar a sua história. A sua história é o que você é. Em segundo lugar, perdoar os seus pais. Difícil? Não. Porque eles fizeram o melhor que podiam dentro do que eles sabiam. Dentro do que eles dispunham. Eles, provavelmente, também não foram amados como deveriam. Também eram carentes de amor. Tinham medo de amar. E não conseguiram oferecer um amor maduro. Se você não consegue perdoar seus pais, isso refletirá na sua vida de uma forma muito notável. Se você tiver problemas com sua mãe, estará impedindo o fluxo da energia, da nutrição e da sustentação em sua vida, que vem da sua linhagem para você. Impedindo que o universo te traga prosperidade. Se for com teu pai o problema, você estará impedindo o fluxo da energia que te impulsiona para a vida. E seus impulsos de assertividade, independência e relacionamentos não prosperarão. E tem mais uma coisa que precisam levar em conta. E se entender isso, vai ficar muito mais fácil perdoá-los. Eles te deram a vida e isso você nunca poderá sequer retribuir. Você está em dívida eterna com eles. Nunca poderá pagar. Eles te deram a vida e isso é o suficiente. O suficiente. Daí pra frente é com você. Eles fizeram o principal. Então, seja grato a seus pais. Resolva essa situação com eles. Mas não é preciso falar com eles. Resolver quer dizer resolver dentro de você. Você não precisa ir falar com seus pais e dizer a eles que estão perdoados. Não. Isso não é necessário. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Mas não é isso que faz o perdão acontecer. Não é falando com eles. Não é. É você falando com eles dentro de você. É preciso que você saiba que a forma mais comum de tentar remediar a situação é escolhendo um parceiro que traga os problemas que não foram resolvidos na infância à tona. É por essa razão que aquela criança que teve um pai alcoólatra pode acabar atraindo para si parceiros alcoólatras se essa foi a sua ferida da infância. É possível que uma criança com um pai alcoólatra não tenha esse tipo de ferida? Sim. É possível porque vai depender do que ela reprimiu. Do que a afetou mais profundamente. Pode ser, por exemplo, a agressão que acontecia. E ela pode, então, atrair um parceiro agressivo. Tratei de um caso onde o rapaz, quando criança, viveu em um lar de alcoolismo por parte do pai. Mas ele desenvolveu um problema muito diferente do alcoolismo, embora tivesse relação com ele. O pai bebia porque era traído pela mãe. E ele, quando criança, bem criancinha, tinha flagrado várias vezes a mãe com outro homem. E sua mente infantil compreendia porque o pai era infeliz e bebia. Ele, um dia, conseguiu ver isso no renascimento que ele fez. Ele conseguiu ver aquela criança enxergando. Lembrou disso, que ele não lembrava mais. Ele viu a mãe com outro homem na cama. E ficou olhando aquilo e compreendeu naquele instante porque o pai bebia e era infeliz. Ele fez essa ligação quando criança. Ele sabia. Quando ele via o pai indo para o bar beber, e provavelmente por alguma briga de ciúme, alguma coisa desse tipo, ele entendeu. Ele nunca bebeu e tinha uma grande ageriza pelo álcool. Porém, atraía para si mulheres que o traíam. E, embora isso o ferisse, ele sentiu um enorme prazer com isso. Só foi perceber que isso era uma neurose porque, mesmo se ela não o traísse, ele a induzia à traição e sofria. Porém, tinha um misto de adrenalina e tesão que, aos poucos, o tornou dependente daquelas situações tão intensas. Portanto, são infinitas as possibilidades. Tudo vai depender dos detalhes que ficaram mais impressos na criança. Todas essas neuroses têm cura e é simples. Elas se baseiam numa tríade. Primeiro, admitir os fatos. Os fatos só são inconscientes porque, quando aconteceram para a criança, era o que ela podia fazer. Mas, hoje, é diferente. Somos adultos e podemos lidar com isso. Dois, permitir sentir a dor. Seja ela raiva, ressentimento, medo, vergonha, ou seja o que for. Você precisa permitir que isso seja sentido. Três, aceitar com gratidão, aceitar sem reservas, incondicionalmente, a sua história e tudo o que aconteceu. Dá para fazer isso sozinho? Sim. Claro que dá. Mas, será muito mais confortável e mais rápido se você fizer com alguém que tem experiência nesse caminho, que pode te conduzir carinhosamente por essa passagem. O resultado é uma vida cheia de significados e de relacionamentos mais prazerosos e felizes. Até mais.